Não, eu estou fazendo minha faxina, né? Primeira gente acertou, faxina, faxina. Estava numa noxena. O que? Uma noxena. Você aqui não pede essa folgaria? Bolgaria. Acertou mesmo. Seu cara estava vambocera, uma pagaceira, uma noxena. Estava pôr. Feito. Não pede essa folgaria. Eu estou me envergonhando na sua cara. Cheguei para colocar outro na sua cara. E para, saia na pôr do chum, que você está na baia. E para, saia na pôr, é isso? E qual que? Estou me esprezando. Primeiramente, eu estou na minha casa. Segundamente, eu não lhe convidei. E terceiro, sabe o que eu vou dizer a você? Vai me contar os babados da sua viagem. E todo mundo estava reclamando. Viu? Está mais gordinho. Comigo o que lá? Comigo muitas coisas. Vou contar. A minha vez, eu queria estar em bachina mesmo. Às vezes o que? Eu queria estar em bachina mesmo. Tem gosto que não muda. Um cachaceiro, um bigunjo. Bigunjo. Essa peste não muda. Isso apaga a cena. Tome vergonha. Você está bem. Você está bem, bem. Bigunjo. Eu só venho para você dar seu chubinho. Chubinho? É, meu chubinho. Me respeita, cachaceiro. Vai embora. Sai daqui. A casa aqui é dele, viu? Venha. Me deixa ele tomar. Meu patão está gostosinho, viu? Minha gente, eu estou fazendo uma tour na casa. Tu, meu patão, velhinha. Tem nada. Estou fazendo uma tour para vocês verem. A pessoa não respeita o caiado na suada do caiado da peste. Uma suada do caiado. Peste do caiado. Tendo uma vergonha. Aqui é goxa de Deus. Aqui é goxa maravilhosa. Primeiramente a Deus. Aqui é lindo. O que é? Uma bagaceira. Uma suada do caiado. Aqui, aqui. A bagunça é aqui. Onde? Aqui. A bagunça é na sua casa, meu lindo. As colhambação também é na sua casa. Elas estão na casa delas. Mostra o que vou saber. Mostra a sua casa, né? A minha... Não, meu lindo. Você veio para cá, para quê? Para não atrapalhar na faxina. Você não quer conversar? Agora eu quero saber que o povo... O povo... Vocês não pediram tanto que ele viesse aqui? Agora que ele veio, eu quero fazer... Agora está apresentando a minha casa. Faxina tu. Faxina tu. É um vagabundo. E aí, como foi, Brasília? Vamos começar. Vamos parar tudo aqui. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Para tudo. Quero saber como foi isso aqui. E a galera está metendo o pau na sua namorada, viu? Vamos ficar lá na porta. Vem, você dá gostosinho, viu? Você está gostosinho da porra aí. Você está mais lá, gostosinho com o cacete, viu? Anha. Não me entendesse, ou não? Você está gostosinho com o pau agora. O fisco mudou. Não, mas que... Não, mas que... Não, mas que... Mas que tata. A menina pira por você, viu? Que menina? Menina. Tudo enrolada, tudo mentirosa, tudo fingida. Que ninguém acredita mais em ninguém, viu? Eu gostosinho. Estou sim, estou sim. É, uma coisinha assim eu vou dizer a você. Não. Botei hoje para... Botei o corpinho para jogo para faxinar. E outra, digo logo. Se você estiver precisando de um faxineiro na sua casa, me contratem. Meu número é esse aqui que eu vou deixar estampado aqui para vocês. Viu? Tudo mesmo. Lavo, passo, cozinho. Faça o que vocês quiserem. Só contatar. Olha, filha, pariga, você está se inventando no seu Instagram. Filha de quem, cara? Filha de pariga. Filha de pariga. Já que me atrapalhou a minha faxina todinha, né? O mínimo que você tem que fazer agora é me contar como foi, Brasília. Eu estava ali acompanhando. Eu e a galera do Instagram ali acompanhando. Eu não tenho a aplicação de contar nada para você em pariguem. Mas o povo falou, viu, de vocês. Na verdade, o povo fala de todo mundo. E eu falo e o povo. Imagina o povo, hein? E imagina o povo. Mas é, a galera estava comentando e mandando e vindo. Eu acompanhando lá, hein? Batendo dominózinho. Coisas que não era para estar batendo dominó. Era para estar batendo na tecla. Você não dominó. Aí eu vi também que a galera pedindo, né? Você dizendo que vocês eram uma faça, que não se beijavam. Rapaz, o faça é o gojãozinho. É, navio, é o gojãozinho. O que eu vi também muito lá nos comentários. O povo também, vou dizer. O povo. Falando nos comentários. Não quer investe que o povo tem? Isso. Aí a galera dizendo, ah, porque, alô, essa menina. E mandando para mim, enviando para mim. Não respondi um direct e enviava de lá para cá. Espera aí, essa menina é interesseira e tal. Não. É? Ah, não. Não, não. Não, não. Eu falo de todo mundo, né? Ah, é interesseira. Conhece agora a interesseira e isso e aquilo. Você sabe como é, né? Ela me acionou muito bem. Me acionou muito bem. Ela recepcionou muito bem. Fez com o gojão com o gojão. Fez o quê? Com o gojão com o gojão. É, e a sogra? Tá dando você bem? Me amou, velho. Me amou. Minhas cunhadas do vinho. Ah, tava no palaíche, né? Eu sei. E o vinho tomando vinho, hein? É, só por dentro. Tomando vinho, champanhe. Eu tomei um vinho que eu vi no Google. Na onde, meu lindo? No Google. Você fica com aquele fogo. Olha esse cunhado. Faça o vinho lá, aquele gojô, churaco. Aquele vinho, né? Fica no fogo na poa. Quer dizer que o vinho dava aquele achimado, né? Tava me acionado do mundo naquele negócio que você tomou. Até leonha. Até leonha. Eu tava achimado com aquele fogo da leonha. Tava no fogo na poa. Tomando vinho. Até leonha. Porque você tá tomando o mesmo dia que você, hein? É babado, viu? Querido vinho? É leonha. Então a Lolando que aguentou, hein? A queitou. Foi babado? Foi babado. E gostoso. E gostoso? Tava no queixo numa poa. Sai tudo. O que? Tava queixudo. Agora, vou dizer assim. Uma pessoa que ficou feliz com tudo isso. Sabe quem foi? Quem? Seu pai. Seu pai ficou feliz. Vai tomar um tinte, uma bebida. Quando você falou do orçamento, isso que é importante. Ele falou o quê? Ele veio tomar um tinte, uma bebida. Eu olhei pro espelho, fiquei pensativo. eu choco o alcoólico, cara com cachorro. Você é o quê? Eu choco o alcoólico. Eu fiz uma caixa de perguntas. Lá em Brasília? Lá em Brasília. Aí o mundo a gente pergunta de assim, você que tá na morna de verdade com ele, Com ele lá no povo? A galera perguntando se o namoro de vocês era de verdade. E eu tô com o tinte, passa na minha cabeça. E eu tô com o tinte. E eu tô com o tinte. Você já vê? Acha o filho da fé? Seis, sete, oito, e dez, oito, e dez, e dez, e dez, e dez. O Reninho, eu posso contar uma vilidade minha? Uma o quê? Uma vilidade minha. Uma o quê? Uma vilidade. Intimidade. Uma intimidade sua. Pode contar. Vai contar a mim, vai contar a eles também, porque eles estavam doidos pra saber que é a sua vida. Aí eu faço as minhas coxas com chuchinha. Fazendo o quê? Minhas coxas com chuchinha. Aí passaram uma música na minha cabeça. Uma música. Você tava no seu momento, né? Go show. Go show. Aí que música.